E tem hora que é assim, ó, passar no meio dessas trilhas, no meio, basicamente aí do nada. Sozinho. E a gente vai atrás aí das capivaras. Já estamos chegando perto da lagoa, e a gente vai ver, agora vai melhorar um pouco aqui. Aí, agora melhorou. E a gente vai ver se consegue, então, encontrar, né, as capivaras, algum tipo de espécie de ave, alguma coisa por aí, né. Vamos lá, vamos continuar aí, vamos parar não. Isso aí, chegamos na margem aqui da lagoa, né. Tá ventando bastante hoje, tem bastante onda. Bora dar uma voltinha e ver o que a gente acha aí. Vamos lá. Nós estamos passando nessa margem aqui, essa lagoa que você vê aí, ó, é aonde tirava os barros, né, pra vir aí pra fazer a lajota, nascerando aqui em cima. Então, essa área agora tá totalmente inundada. Foi aqui que a gente encontrou, né, aquela cobra sucuri, inclusive eu peguei ela pela cauda, no vídeo anterior. E aqui a gente sempre vem atrás aí pra ver se encontra capivara, se encontra anta. E quem sabe que o cauda caiu, também, não, sempre pegado, a gente encontrou bastante. Então, a gente vai continuar procurando e vamos ver o que a gente acha aí. Pra você que já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Pra você que não é inscrito, eu peço que deixe seu joinha, seu like, se inscreva no canal e vem fazer parte da família Aventurecia Projeta Marcos. Apesar do vento, gente. Muito vento hoje, ó, encontrei as capivara. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos lá. Muito vento. Tenta chegar mais perna. Tenta chegar mais perna. Olha lá gente, eu achei as capivaras, apesar da ventania tudo ainda, vamos lá, consegui chegar mais perto, mas aí vai perceber que tem alguma coisa errada, olha lá, olha que eu to quietinho e to longe, maior redor das Américas, olha que linda, correu, isso agora se embrenhar no meio do mato ali, vou ficar um pouquinho aqui para descansar e tentar pegar isso de novo. Nós estamos na área do Parque Nacional de Ilha Grande, 78 mil hectares é o tamanho desse Parque Nacional de Ilha Grande, ele que abrange aqui o estado do Paraná e também ali do Mato Grosso do Sul, e a gente costuma passear bastante aqui, né, a gente vem aqui logo lá embaixo da Vila Yara, lá em cima, né, alguns quilômetros a gente vai chegar lá em São José, depois vamos chegar em Caraíma, onde tem os paredões da Zarara, e também já fiz vídeo, né, falando sobre esses paredões da Zarara em Caraíma, e a gente vai então passando por essas áreas, e a gente vai falar um pouco da fauna e da flora, esse parque é simplesmente perfeito. Ele foi fundado em 1997, né, dia 30 de setembro, o Instituto Chico Médio de Conservação da Biodiversidade, né, o ICN Bio, que administra aqui então o Parque Nacional Ilha Grande. que a gente vai fazer um tour aí, e vão ver que a gente continua aí para os próximos vídeos, né, que vai começar a mostrar aí, então bora lá! E a flora, né, dando aí o seu show, olha que bacana, olha que lindeza! vamos colocar aqui perto do sol, olha lá, olha isso, simplesmente perfeito, olha que bacana, olha isso aí, muito da hora gente, olha que a gente está aqui ó, perto do banhado, vamos lá! Isso aí pessoal, para quem vem acompanhando nosso canal já sabe né, toda vez que eu chego aí não pede fruta aí, a gente não perde, e não vamos perder essa aí ó, vamos lá, vamos colher lá, goiaba gente, vamos lá! Isso é uma verdadeira delícia! Está aqui na marcha, né, na rodovia, na estrada, né? Olha que bacaninha gente, vamos ver se dá para ver aí! Opa! Olha que beleza! Vamos ver se eu consigo catar aqui, olha só! E lógico que a gente vai catar e vai saborear essa delícia, essa maravilha, que a natureza aí ó, fornece para nós, né? Olha que belezinha gente, olha que coisa mais maravilhosa! Então a gente vai catando aí ó, inclusive está passando mais carro aí, e a gente vai... Bom! Olha lá, a gente vai procurar, olha lá gente, tem umas maravilhas aqui em cima aqui ó! Opa! Calma nesse capô da mão! Vamos lá! Olha lá! Gente, mas é simplesmente perfeito! Simplesmente mais! Tem muitos! E a gente vai catar o máximo que a gente puder aqui, lógico, né? A gente já está indo embora! E a gente vai deixar um bom tanto aí para os animais e para os pássaros também, né? A gente tem que pensar nisso aí, não é só acabar! Vamos dar uma volta mais longe aqui, para a gente subir mais! Muito vento hoje! Vamos lá! Olha isso aí! Que maravilha gente! Puxa vida! Agora a gente fica até não sabe o que faz ó! Olha só! Olha ali! Aonde você... Olha lá! Onde você olha, você vê essas maravilhas! Que beleza! Que beleza! Que beleza! A gente vai catar umas pás dela aqui e vamos comendo aí, ó! Olha só gente! Que beleza! Olha que coisa saudável! Olha isso! Olha isso! Tá beleza! Já está de bom tamanho! E a gente vai, né? Saborear já já na sequência! Bora lá! Tchau!